Assim como hoje você não precisa mais ter uma câmera pra fazer fotos, você não precisa mais ter um Walkman ou um Discman pra ouvir música, porque tudo você resolve no seu smartphone, você também vai conseguir resolver mais uma dificuldade com o seu iPhone, que é receber seus pagamentos. Se você é logista autônomo, se você tem um comércio pequeno, aí você vai poder usar o seu iPhone pra receber pagamentos. A pessoa vai aproximar o cartão de crédito dela aqui, ou o cartão de débito, né, e vai pagar pra você. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra com essa boa novidade, afinal de contas o iPhone vai se transformar numa maquininha de pagamentos, e assim então mais um gadget que a gente precisava ter será dispensável, afinal de contas hoje só tem câmera quem fotografa profissionalmente. E só tem aparelho pra ouvir música separado do telefone? Quem ouve músicas em hi-haz e precisa ouvir as músicas em altíssima qualidade, enfim, é só pra públicos nichados isso. Então a maioria imensa das pessoas carrega tão somente um pequeno aparelhinho assim, onde ela vai ouvir música, vai fazer fotos, vai acessar a internet e tudo mais. Até computador as pessoas estão deixando de ter. E a realidade é que agora você não vai precisar mais ter maquininha. Evidentemente que se você é dono de um supermercado, de um comércio grande, você não vai deixar de ter suas maquininhas de cartões. Mas se você é manicure, se você tem uma lojinha pequena, se você é cabeleireira, se você vende produtos na sua casa, artesanais, se você tem um pequeno estúdio, alguma coisinha assim, que você tem alguns clientes, não muitos clientes, a ponto de que um único aparelho celular possa suprir você pra não ter uma maquininha de cartão, ótima notícia então. Então o nome desse recurso é Tap2Pay, é um recurso que a Apple já está implementando há algum tempo fora do Brasil, no Brasil já está rolando, né, então vai começar a funcionar agora cada vez com mais força. Alguém aí que está me assistindo vai falar, ai, mas já tinha no Android. Mas como sempre as coisas só popularizam depois que o iPhone começa a fazer. Então agora chegando no iPhone você pode ter certeza que muitas dessas maquininhas de cartões vão deixar de existir porque as pessoas não vão precisar ter um aparelho a mais pra se preocupar com uma bateria a mais, com uma coisa a mais pra tomar conta, sendo que ela pode resolver com o próprio telefone dela. Aí muita gente vai falar, ai, mas se me roubarem o celular, ah, mas é seguro igual a maquininha? Porque, bom, seguro é porque o iPhone já tem o recurso do Apple Pay que é pra você fazer pagamentos. Então você cadastra o seu cartão de crédito dentro da sua wallet do iPhone e você consegue fazer pagamento simplesmente depois que já está cadastrado aqui o seu cartão. Você dá dois toquezinhos no botão do Power aqui do lado, ele mostra o seu cartão aqui na tela e aí você aproxima da maquininha e faz o pagamento. Você pode cadastrar mais de um cartão, você pode pagar no débito, no crédito. Esse recurso já tem uma série de itens de segurança que a Apple coloca nessa transação pra que codifique todos os dados e você não corra riscos, né? Então esses mesmos codificadores, né, vão ser usados pra que quando você receber o pagamento não haja nenhum tipo de interferência que intercorra no prejuízo ali da ação. Então você vai receber o pagamento como se fosse uma maquininha também. Ai, mas e se me roubarem o celular? Bom, o primeiro ponto é que se roubarem seu iPhone, provavelmente você usa a senha, né? E pra quebrar a senha do iPhone é um pouco difícil, não é que nem no Android que você faz uma gambiarrinha ali, tá cheio de vídeo no YouTube que mostra como faz, né? Eu mesmo já cansei de fazer isso aí com gente que esqueceu a senha. Mas no iPhone é um pouco mais difícil pra não dizer impossível você quebrar a senha. Mas mesmo que a pessoa tiver a sua senha e roubar seu telefone, ela não vai conseguir simplesmente roubar seus pagamentos. Ela pode até modificar pra que a partir do próximo pagamento ela comece a receber o valor na conta dela, né? Mas aí já é um problema mais familiar, né? Pode ser que alguém dentro da sua casa esteja tentando te dar o golpe, então cuidado com quem você compartilha a senha do seu iPhone. Mas enfim, num cenário geral, onde você tá de repente no seu comércio e vem alguém e furta seu iPhone ou te assalta e leva seu telefone, essa pessoa não vai conseguir ter acesso aos seus pagamentos porque os seus pagamentos já estarão com você. Quem vai gerenciar o seu recebimento não é a Apple. A Apple só vai trazer a tecnologia. Quem vai gerenciar o pagamento são as empresas que hoje são as atravessadoras desse negócio que seria Nubank, Samap, enfim, todas essas, né? Provavelmente o PagBank, essas empresas que já fornecem o hardware da maquininha, né? Elas não vão precisar mais do hardware em alguns cenários, elas vão precisar pra lojas grandes e tal, mas aqueles aparelhinhos pequenininhos de cobrança de cartão que parece uma calculadorinha, você já viu? Então você não vai precisar mais deles porque esses sim serão facilmente substituíveis por um smartphone, até porque o tamanho é igual, mas aí como eu disse, você não vai precisar preocupar com mais uma bateria pra carregar e se preocupar também com mais um item que você vai ter que cuidar da segurança pra ninguém pegar e tal. Clica no like, se inscreve no vídeo, na descrição eu vou te deixar um cupom de 20 reais pra fazer um Pix no RecargaPay de graça. Então você pode substituir a maquininha, você não vai precisar comprar uma maquininha a mais, você vai conseguir usar o seu iPhone pra fazer pagamentos, você vai conseguir usar o seu iPhone pra fazer recebimentos e pode ter certeza que agora que a Apple inseriu esse recurso no iPhone, todo mundo que tem Android também vai começar a usar muito, né? Porque, como eu disse, as coisas começam no Android, ninguém meio que fala nada, aí o iPhone copia uma coisa que já tinha no Android, aí aquele recurso do nada vira um recurso mainstream, todo mundo começa a usar e todo mundo começa a falar e vira uma coisa forte, né? Que é o que vai acontecer, então, hoje com o Tap2Pay você vai conseguir receber pagamentos com o seu iPhone, mas você vai precisar ter uma conta, então, vinculada a algum atravessador que vai gerir, né? Com o software, porque o hardware você vai usar o próprio iPhone, você não vai precisar da maquininha, mas você vai precisar de um software que faça, então, essa transação acontecer para que o dinheiro saia do cartão de crédito de aproximação, ou cartão de débito de aproximação do seu cliente, a Apple vai extrair esses dados codificados e vai enviar para o seu banco que você cadastrou ali, então, no momento eu não consigo mostrar na prática como é que faz para você cadastrar isso, porque ainda não está rolando. Eu estou aqui editando, mas faltaram algumas informações que você tem dúvida. A primeira delas é como faz para usar? Você vai ter que baixar o aplicativo da empresa que vai gerenciar isso aí para você. No momento, só a Infinity Pay está ativa, de fato. Então, você tem que baixar o aplicativo da Infinity Pay se você quiser usar já, ou esperar que outros serviços, como Nubank, PagBank, Samap, entre outros, liberem também essa função. E você vai poder vender parcelado, lógico. A pessoa que está comprando vai parcelar do mesmo jeito que seria na maquininha, só que aí tem a questão da taxa do parcelamento, né? Aí você vai ter que ver como funciona com a empresa que está gerenciando o pagamento. Então, a única coisa que eu preciso que você entenda é você só está trocando um hardware pelo outro. Você está trocando a maquininha pelo celular. O seu celular aceita como pagamento tanto o cartão por aproximação, o Apple Watch, e também outro celular que pague por aproximação. Você vai conseguir cadastrar, então, a sua conta para recebimento para que você possa receber pagamentos por aproximação somente, então, só por aproximação no seu iPhone. Mas aí, então, hoje a maioria das pessoas já tem cartão por aproximação. E quem não tem, deveria ter. Ah, mas não é seguro se me roubarem o cartão. Eu também acho que não é seguro. Então, cadastra para você pagar pelo seu celular. Qualquer celular, Apple, Samsung, Android, em geral, você consegue cadastrar o seu cartão dentro do seu celular, né? E aí, então, só você vai conseguir usar o pagamento por aproximação, porque cada vez que você for fazer o pagamento, você vai precisar aproximar o seu celular da maquininha ou o seu celular do iPhone que vai receber o pagamento. Enfim, você entendeu? E aí você vai precisar digitar a senha, né? Então, aí você não usa o seu cartão por aproximação. Olha que facilidade. Então, uma dica bônus aí, se você tinha medo de usar cartão por aproximação, você pode cadastrar seu cartão no iPhone ou no Apple Watch ou no Android ou no Smart Watch Android. E aí você faz o pagamento por aproximação, mas não do seu cartão. E dessa forma, você fica um pouco mais seguro. Mas, enfim, o vídeo de hoje nem é para falar sobre você pagar, mas sim você receber. E essa novidade vai movimentar o mercado e pode ter certeza que daqui para frente, hoje é dia 20 de setembro de 2023. Daqui para frente vai aumentar muito o número de pessoas recebendo pagamentos por aproximação sem maquininha, mas sim usando o smartphone como a maquininha. E vai acontecer o mesmo que aconteceu. Então, com os reprodutores de música, com as câmeras portáteis, que hoje elas não existem mais, praticamente em 99% dos casos, porque as pessoas usam somente um gadget, que é o smartphone, e assim elas já resolvem tudo sem precisar carregarem mais de um equipamento. O que você achou da novidade? Comenta aí. Você já usava no Android? Você já estava sabendo disso aí? Comenta, pede dica, pede mais atualização, que eu trago um vídeo explicando melhor alguma dúvida que você tiver. Enriquece o vídeo com as suas percepções, que agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.